Música Quem vê Dona Helena assim não imagina a batalha que ela enfrentou. Aos 99 anos, a força e a resistência da mulher indígena entraram em cena contra um dos maiores inimigos, a Covid-19. A indígena da etnia Wapixana, moradora da comunidade Tabalascada, localizada a aproximadamente 25 quilômetros da capital Boa Vista, viveu dias difíceis na luta contra o coronavírus. Pela idade dela, ela achava que não ia vencer, mas o nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é dono de todas as coisas, porque ele é o médico dos médicos. Confiamos somente nele e no remédio caseiro. Os primeiros sintomas surgiram no dia 16 de maio. Sem paladar e dificuldades de respirar, Dona Helena começou o tratamento com remédios da medicina tradicional indígena, sob os cuidados da filha. O vírus, que já matou quase 600 mil pessoas no mundo, não foi páreo para ela. Vamos festejarmos sentar na vida dela, porque ela venceu o mal, venceu esta doença. Então, nós estamos alegres, motivo de alegria. O futuro também inspira Ednei Sampaio. O empresário acreditou no início estar com malária, mas a febre de 39 graus, o cansaço e a saturação de oxigênio abaixo do normal revelaram que o corpo lutava contra a Covid-19. Foram 10 dias internado no Hospital Geral de Roraima, sustentado pelo otimismo e o desejo de rever a família. Eu sempre falo que, graças a Deus, uma das coisas que eu não tenho medo é a morte. Isso aí, eu sei de onde eu venho e eu sei para onde eu vou. Mas a minha única preocupação sempre foi a minha família. Claro, a gente prioriza muito isso. Eu ficaria pensando, meu Deus, se eu for embora, como é que vai ficar a minha família? Como é que vai ficar os meus negócios? O que eu vou fazer? A filha, Laís, de 15 anos, conta o susto e o medo da família com o diagnóstico positivo da doença. Ninguém nunca imaginaria um cara desse tamanho pegar uma doença assim. Mas a gente se acalmou, a gente seguiu as receitas de tudo, como o médico dizia, comprou os remédios. Teve momentos muito difíceis que a gente pensou que a gente ia perder ele. Durante o período de recuperação do seu Ednei, ele teve a oportunidade de contar com o apoio de muita gente. A gratidão pelo auxílio de familiares e amigos existe, e não menos importante, pelo apoio dos profissionais de saúde. Eu só me lembro que eu pedia a minha esposa e pedia a minha mãe, que olha, mamãe ora por mim. Liga meu irmão Nássia dizendo, ora, ore por mim que eu não estou bem, eu vou ser hospitalizado. Inclusive, quando eu fui hospitalizado, ele estava lá conosco. E eu disse, mano, eu vou ficar hospitalizado, eu só quero que vocês orem por mim. Peçam lá para a igreja, para o pessoal interceder por mim. Só que eu pensei que ia somente a igreja orar por mim. Quando eu vi, tinha inúmeras igrejas. Fiz questão de cumprimentar cada pessoa que me ajudou lá dentro. Desde os médicos, os enfermeiros, o limpador de chão, o cara que ia limpar o dreno que eu estava lá, a bolsa. Porque são guerreiros. Os apelos por cuidado, associado à felicidade por ter superado a doença, representam a confiança em dias melhores. Usem máscara, usem álcool em gel, por gentileza, ouçam seus médicos, entendeu? Outra coisa também que a gente quer salientar, por favor, não façam aglomeração. Eu considero a minha mãe uma vitoriosa. E é guerreira, guerreira. Então, por isso, é motivo de alegria que nós estamos aqui. Legenda Adriana Zanotto